Olá, holísticos, olá, buscadores da luz, tudo bem aqui? Quem fala é Prima Nanda, aprendiz do tempo, e hoje nós estamos aqui para mais uma live, uma humilde live, humilde vídeo, na verdade, para que a gente possa falar um pouco sobre as emoções, para que a gente possa falar um pouco sobre os sentimentos e sobre também os relacionamentos. Eu vim trazer esse vídeo aqui hoje porque fui questionada por um rapaz que eu já atendo há muito tempo sobre as questões amorosas. Ele tinha passado por um atendimento conosco e ficou com uma dúvida. Então eu gostaria, eu entendo, existem muitas pessoas que precisam de uma mensagem de conforto, de uma mensagem amiga, de uma mensagem de esperança, de que você vai encontrar um relacionamento duradouro e com uma pessoa legal, uma pessoa com uma vibração legal, uma pessoa fiel, uma pessoa que vai lhe ajudar de todas as formas e você também vai ajudar, ok? Porque um relacionamento, independente se for com amigos ou com amores ou familiares, ambos têm que sair recarregados, com as energias recarregadas. Essa é a nossa opinião, né? Se você quer ter um relacionamento bom, tanto um quanto o outro tem que sair recarregado. Quando um sai mais carregado do que o outro e você sugado, você triste, você cabisbaixo, tem alguma coisa de errado aí neste relacionamento, independente se for afetivo, se for amoroso, familiar, de amizades, tá bom? Vamos lá? Você pode escolher então o baralho 1 ou o baralho 2, tá? Baralho 1 da nossa querida Santa Sara, baralho 2 da vovó cigana, para que a gente possa lhe passar essa mensagem aí. Por que você não consegue ficar com a pessoa que você ama? Ou onde está o seu amor para aqueles que não encontraram ainda ou não estão apaixonados ainda, se vão encontrar nessa caminhada aí e alguém para se relacionar. Vamos lá? Ah, prima, mas eu quero saber de outras coisas. Todo mundo quer um relacionamento, né? Pode ser um relacionamento amoroso, ter mais amigos, ter uma vida social. É muito difícil aquelas pessoas que querem ficar só e que entendem que a solidão, às vezes, é um ensinamento, né? É um aprendizado para a gente se amar primeiro. Nós precisamos nos amar. Salve Santa Sara, salve o povo cigano, salve vovó Margarida, salve o conselho cármico, salve as nossas queridas bombogiras, salve o povo guardião. Vamos lá? Coloquei assim para ver se vocês conseguem enxergar de uma forma melhor, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos tentar ver hoje aí se vocês conseguem. E eu também consigo deixar, ó, para vocês conseguirem ver as cartas. Mesmo que seja de cabeça para baixo, vocês vão conseguir ver melhor. O que ela está dizendo aqui? A primeira coisa que saiu para o baralho 1 energias densas, demandas, inveja, chicote é magia. Não tem outra explicação, tá? Primeira coisa. Ah, prima, mas, nossa, sempre sai magia. Gente, é como tomar banho. Eu sempre falo, mas você vai vencer tudo isso, tá? Aqui o trevo mostra isso. Novidades vindo para você, você vai vencer isso. Ela dizendo que você está passando por um processo de aprendizado. E, às vezes, gente, esse aprendizado é dolorido. Você com algumas dúvidas de qual caminho a seguir. Ora você quer alguém, ora você não quer. O que ela está dizendo aqui? A sua dúvida. Nos seus caminhos vindo uma pessoa fiel. Então, você vai encontrar uma pessoa fiel. Se você já encontrou essa pessoa no seu caminho, é uma pessoa fiel. Só tem que cuidar com a inveja, com a magia, né? Com a magia. Primeira coisa. Cuide para não ficar falando da sua felicidade para as pessoas quando encontrar ou quando ficar com essa pessoa, tá? Se você ainda não ficou. Ela dizendo que você tem prosperidade na sua caminhada. Só tem que cuidar com seus traumas, com seus medos, com aquilo que você não fala para ninguém. Principalmente perdão. Eu ancorei a lua como questões magísticas, mas também como mágoas, traumas, medos. Aquilo que você não perdoa. Aquela coisa muito íntima que você não fala para ninguém. No momento que você perdoar, a felicidade vai chegar nos relacionamentos. Porque você também tem questões kármicas. Então, às vezes a gente precisa perdoar. Às vezes não, gente. Quase sem. A gente precisa perdoar as pessoas na nossa volta para que os caminhos se abram, tá? Ela dizendo que a maioria das tempestades que é criada para que você não tenha esse relacionamento é devido às brigas, discórdias. Você se sente uma pessoa traída. Tem que ver, ok, gente? Não existem vítimas aqui no nosso planeta. Isso que eu gostaria de dizer para vocês. Não existem vítimas. Hoje a pessoa traída foi um traidor em vidas passadas. É a lei da ação e reação. Ela está dizendo para você finalizar ciclos. É o momento de finalizar esse ciclo de dor. É o momento de você defumar a sua casa. Prima, não sei como defumar a casa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz simples para vocês. Eu moro num apartamento e eu consigo defumar a casa normalmente. Coloco a brasa em cima do fogão. Coloco, desculpa, o carvão em cima do fogão. E vou defumando depois a casa normalmente. Então não temos mais desculpa para não defumarmos a casa. Porque ela está dizendo aqui que tem roubos de energia na sua casa. Então nós precisamos entender. Nosso espírito tem que estar com uma frequência boa. Nosso lar tem que estar com uma frequência boa. Os nossos pensamentos tem que estar com uma frequência boa. Para que a sorte nos encontre. Ela está dizendo, você é uma pessoa de sorte. Você vai conseguir a paz de espírito. Senhor dos caminhos abrindo estes caminhos. São Jorge também lhe ajudando. E o povo cigano entrando na jogada. Olha que bênção. O povo cigano lhe trazendo sucesso. Lhe trazendo tudo o que você deseja na vida amorosa. Mas é o momento de se conectar com aquilo que você acredita. Para essas demandas, para essa inveja, para essa magia. Faça uma limpeza energética conosco. Prema, não posso fazer limpeza energética conosco. Vou deixar o meu contato aqui com vocês. Na descrição do vídeo. Não posso fazer. Vá num terreiro perto da sua casa. Ouça os nossos benzimentos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Para você ouvir 21 dias de um benzimento. De desmanche de mandinga. De nosso querido São Cipriano. Você tem como transmutar tudo isso. Mas você precisa botar aí a energia. A trabalhar para você. A seu favor. Se você ficar só reclamando. Ficar de braços cruzados. Dificilmente você vai ter sucesso nos relacionamentos. Mas você vai ter. Quem vai lhe ajudar? O cigano lhe ajudando aí. Só tem que cuidar, tá? Provavelmente os seus traumas. Os seus medos. Aquilo que você não conta para ninguém. Você se sentindo traído de alguma forma. Traído ou traída. Então você tem que transmutar tudo isso. Perdoar. Em primeiro lugar. Não preciso conviver com aquelas pessoas que eu não gosto. Ou que me traíram. Mas eu tenho que perdoar. O que é esse perdão? Retirar aquilo que eu tenho dentro de mim. Aqui ela está dizendo que você tem demandas. Inveja. Magia. O chicote é isso. É feitiçaria mesmo, gente. Tá? Nos relacionamentos. Então nós precisamos trabalhar. Precisamos ver de alguma forma mais ampla nas cartas. Nós precisamos trabalhar. Fazer limpezas energéticas. Você entrar num estado de perdão. Para que a gente possa transmutar tudo isso. E você vencer aquilo que você tanto deseja. Você é muito abençoada pelo povo cigano. E ele vai lhe ajudar. Mais cedo ou mais tarde. Você vai conseguir. São Jorge. Arcanjo Miguel. General Ogum. A mesma energia aqui, ó gente. Essa energia aqui. Lhe trazendo novidades nos relacionamentos. São Jorge lhe trazendo garra, força, determinação. Para você vencer todos os obstáculos. Aqui, senhor dos caminhos lhe protegendo. Apesar de tudo. De você achar que não tem sorte. De ter problemas nos relacionamentos. Você vai vencer tudo isso com o nosso querido povo guardião. Ou com a energia do nosso querido amado Lorde Ganeja. O que ela está falando? Você está passando por um processo aqui de aprendizado. Para encontrar a sua paz interior. Para encontrar o lírio da paz. Para ficar tranquila. E às vezes os... Às vezes não, né gente? Sempre os aprendizados são doloridos. E muitas vezes custam a passar. Aqui ela dizendo. No momento em que você parar de não saber qual caminho a seguir. Você vai encontrar a sua estrela da sorte. Isso quer dizer o quê? Eu falo e já falei em vários vídeos para vocês. As pessoas, elas falam em fé. Mas elas não têm fé. Quando eu não ganho aquilo que eu quero. Eu não tenho fé. Eu tenho fé durante um mês. Durante dois meses. Durante três meses. Quatro meses. Seis meses. Daqui a pouco eu não ganhei o que eu quero. Ai, eu não quero mais ter fé. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Tá? Você pode. Você é uma pessoa de sorte. Você é uma pessoa de luz. O brilho da estrela vai lhe encontrar. Desde que você saiba qual caminho a seguir. Ok? E o caminho é. Longe da espiritualidade. A coisa fica bem complicada. Aqui ela está dizendo. Na porta da sua casa. Uma pessoa fiel. Então você vai encontrar uma pessoa fiel. Se você já não encontrou essa pessoa. Ok? Mais cedo ou mais tarde a sua pessoa. E é uma pessoa boa. Vai chegar. As crianças lhe ajudando. A energia das crianças. Quem é a energia das crianças? Quem é a energia dos Lloris? Quem é a energia de São Cosme e São Damião? Para mim são energias. A energia da pureza. A energia da gratidão. A energia da inocência. Vai lhe ajudar a finalizar ciclos. E começar novos ciclos. Só tem que cuidar aí os vícios. Cuidar a inveja. Cuidar os amigos urso. Aquelas pessoas que você acha que querem o seu bem. Porque essas pessoas roubam a sua energia. Essas pessoas lhe trazem de alguma forma. Energias que são sugadoras da sua energia vital. Ok? Então tem que cuidar isso. Não adianta depois você dizer. Ai Prima, mas eu não sabia. Bom, a gente está falando aqui. Tem algumas coisas que nós precisamos também trabalhar na sua prosperidade. Provavelmente você andando com pessoas aí de baixa vibração. E aí isso vem trazendo cortes na sua prosperidade. Tem alguma coisa roubando a sua energia e isso evita também a sua prosperidade. Cuidado com os traumas. Cuidado com aquilo que você não perdoa. Não discuta. Não brigue. Não brigue. Procure não brigar. Procure silenciar mais. Falar palavras boas para que você consiga tudo o que você deseja na linha do amor. Notícias de tempestades. Então silencia. Na questão da felicidade, você está passando por uma questão kármica. E como que nós resolvemos questão kármica, Prima? Perdoando, nos transformando, nos melhorando, mudando a nossa vibração, mudando os nossos hábitos. Mas principalmente, fazendo do limão uma limonada. Isso quer dizer o quê? Eu preciso me melhorar mais, eu preciso perdoar, eu preciso largar o passado, largar as mágoas, as brigas, as discórdias. Se me traíram, que bom que você foi traída e não é a traidora. Porque, gente, a traidora está aqui, ó. Energia de traição, tá? Você se sente traído ou foi traído anteriormente. E não consegue esquecer. E aí, isso dificulta realmente a felicidade no amor. No momento em que você esquecer, virar a página, perdoar o seu passado e mudar a vibração, parar de brigar, parar de falar coisas ruins, cuidar com o que você convive, fazer limpezas energéticas, você vai vencer tudo isso na área dos relacionamentos. Na sua caminhada, vem uma pessoa boa. Basta você assim querer. Está bem? Namastê. Espero ter auxiliado. O baralho 1. Vamos ver, então, as notícias aí para o baralho 2. E depois vocês deixam aí na descrição do vídeo. Deixem nos comentários aí pra nós. Que tipo de vídeo você gostaria de ter quanto às cartas? Porque a gente pudesse falar pra vocês aí sobre as cartas. Salve, vovó Margarida. Salve, o povo ancião. Salve, vovó Maria Conga. Salve, o povo cigano. Salve, nossa querida amada Santa Sara. Salve, mestre Melquias e Degra. Salve, as bombogiras. Salve, o povo guardião. Vamos lá ver, então, quem que está... Olha só, o que ela está falando aqui pra quem escolheu o baralho 2 nos relacionamentos. Prema, por que eu não fico com a pessoa amada? Ela está dizendo que tem algumas limitações na porta de casa, né? Aprisionamentos. O que é essa carta? Eu ancorei como obsessores, tá, gente? Tem que cuidar aí. Como que está a vibração da sua casa? A sua vibração está rezando? O mal já foi cortado quanto a uma mulher. Uma mulher próxima a você, provavelmente, trazia esse tipo de energia. Energias, inclusive, kármicas e espirituais, ok? Então, digamos que a sua vida amorosa poderia estar melhor se não fosse essa mulher. 3, 6, 7, 8, 9. Talvez questões familiares. Você se colocando à frente pra auxiliar um familiar seu. E aí as coisas ficam bem complicadas energeticamente e espiritualmente, tá? Você passando por questões espirituais e kármicas muito fortes. As coisas poderiam estar melhores. Cuidado com aquelas pessoas que você se relaciona. Provavelmente, também, você com problemas com uma mãe. Talvez uma mãe, uma sogra da pessoa amada. Então, cuidado, ok? Essa pessoa é boa. Tirando essa aqui, gente, essa aqui tem uma energia bem ruim. Mas o mal foi cortado já quanto a sua pessoa. Agora, em seguir em frente, você vai conseguir tudo o que você deseja. O que ela está dizendo aqui? Você tem proteção quanto a um homem com uma energia não muito legal, tá? Gente, quando eu começo a sair muitas pessoas nas cartas. Olha esse homem aqui com uma energia não muito legal. Eu já vejo que a pessoa é envolvida com várias energias. Eu cuido da vida da minha mãe. Eu cuido da vida do meu namorado. Ou eu cuido da vida da minha sogra, do meu namorado, da minha irmã. Estou dando exemplo pra vocês entenderem. Meu ex-marido também. Eu tento ajudar todo mundo. Eu tento salvar todo mundo. Eu tento resolver o problema de todo mundo. Sem mim, ninguém consegue nada. Aí você fica no emaranhado mesmo. Porque você esquece de você. Você esquece de buscar, resolver os seus problemas. Você esquece de buscar o amor próprio. Você esquece de buscar o que tanto veio, o que tanto lhe aflige. Ah, eu quero um amor. Mas você não olha pra dentro. Você não busca autoestima, o amor próprio. Você está sempre resolvendo o problema dos outros. Ela pedindo pra você ter moderação. Porque tem alguns prejuízos. Mas as coisas serão varridas. É o momento de você rezar. Entrar em conexão com o Criador. Com aquilo que você deseja. Porque você vai vencer. Mais cedo ou mais tarde. Você vai vencer tudo isso. Uma pessoa fiel. E trazendo prosperidade. Desde que você entre em um processo de aprendizado. Então, se você quer um amor. Você está passando por um processo de aprendizado. Você vai encontrar um amor. Um homem na sua caminhada. Nos seus relacionamentos. Ela está dizendo. Basta você esperar. Se você está apaixonado. Você vai conseguir. Mas é o momento de esperar. Tenha paciência. Fume o cachimbo da paz. Uma das coisas que as meninas menos. Meninas e meninos. Não vamos colocar só a culpa nas meninas. Uma das coisas que menos as meninas e meninos querem. Esperar. Elas querem um amor flash. The flash. Elas querem resolver o problema de forma express. E às vezes nós levamos anos co-criando problemas. E acham que nós vamos conseguir resolver tudo aí. Em um mês. Dois meses. Três meses. Ah, se fosse assim. Ela dizendo que você vai passar por algumas batalhas. Mas as coisas vão se desembaraçar. E você vai encontrar a felicidade. Isso é o que importa. Então, não desista da sua caminhada. Os seus caminhos estão sendo abertos. E salve Santa Sara. Quanto a esses aprisionamentos. Aqui, ó. Essas limitações na sua felicidade. Salmo 91 todos os dias. Salmo 23 todos os dias em casa. Se conecte com o Criador. Faça suas orações. Tome banhos de ervas. Vocês viram que aqui não mostra demanda? Vocês viram que aqui não mostra ao contrário do baralho 1. Aqui não tem magia. Não tem demanda. Tem questões kármicas. Tem problemas relacionados com outras pessoas. Então, vamos lá. Orai e vigiai. Ela está dizendo. Você vai ter novas notícias. As coisas vão se desembaraçar. Na porta de casa, algumas batalhas. Ou você tem problemas com um homem muito rígido. Ok? Se for um pai. Se for até o seu próprio amor. Essa pessoa é uma pessoa rígida dentro de casa. Como que a gente pode mudar essa pessoa, Prema? Nós podemos nos mudar. Podemos entrar num momento de despertar espiritual. Mudar o que nós temos. Mudar realmente o nosso comportamento. Entrar numa busca de autoconhecimento. E ver se realmente você deseja continuar com uma pessoa tão rígida perto de você. Quando você mudar, automaticamente as coisas mudam. Aqui ela dizendo que o mal foi cortado. Ou o mal vai ser cortado. Basta você ter paciência e fumar o cachimbo da paz. Ela está pedindo para você ter paciência também quanto a energia desta mulher aqui. Que é uma energia não muito legal. Provavelmente você com problemas com ela. Você vai conseguir ter felicidade nos relacionamentos. Porém, você está passando por uma questão kármica e espiritual quanto a um homem. Ou vai passar. Então, às vezes, gente, para eu encontrar um amor, eu preciso passar por questões kármicas. Eu preciso zerar a minha malinha kármica. Zerar aquilo que eu fiz mal para os outros. Para que eu possa realmente conseguir, logo ali à frente, encontrar o grande amor da minha vida. Tá bom? O que ela está dizendo? Uma familiar sua, uma amiga, uma mãe, uma irmã. Lhe trazendo aprendizados e passando por aprendizados fortes. E é isso que eu falei para vocês. Lembra o que eu falei? Às vezes a gente se envolve com o problema dos outros e esquece de resolver os nossos. Às vezes não, gente. Quase sempre. E aí fica difícil, logo ali à frente, eu conseguir encontrar um amor. Ou ficar com a pessoa que eu tanto gosto. Tá? Esse rapaz aqui, que você gosta, o rapaz que você quer ficar, ele é uma pessoa protegida. Se você é o rapaz, você tem proteção. Apesar de todas essas energias espirituais, essas limitações aqui que eu disse. Vai vir na sua caminhada uma pessoa fiel. Você vai encontrar uma pessoa boa. Automaticamente, se você já encontrou, essa pessoa é uma pessoa boa. Ok? Dificilmente ela não é boa. Mas, gente. Quando eu digo que essa pessoa é boa, eu estou dizendo que outros são ruins ou que nós somos ruins, né? O que eu quero dizer com isso? Cuide da sua energia pessoal. Cuide da busca do seu autoconhecimento. Faça banhos de ervas doces, de limpeza espiritual. Busque o resgate da sua autoestima. Cuide da sua vida. Para que quando essa pessoa chegar perto de você, você esteja brilhando, esteja se amando. Dificilmente, quando nós estamos nos amando, o amor não nos encontra. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está contente, quando a gente está buscando o amor próprio. E quando a gente encontra esse amor próprio, o amor chega. Quanto a esse homem com uma energia não muito legal, você sabe quem é esse homem. Ela diz para você orar e vigiar. Então, muito Salmo 91 aí pedindo libertação, ok? Dessas questões. Quanto é o dinheiro, gente? Quanto as questões de prosperidade, as coisas serão varridas. Então, deve melhorar. Só que tem que ter moderação quanto a questões de dificuldades. Aqui ela dizendo, ó. Dificuldades quanto a questões de papelada, de dinheiro. Ela, moderação também, pode ser aqui. Prima, não tem questões de papelada, de juiz, de processo. Então, o que ela está dizendo? Tenha moderação, tenha cuidado, tenha cautela. Busque realmente se conectar mais com seus problemas para resolver essas dificuldades. No final, o que ela está dizendo? Os caminhos vão se abrir. Vai chegar um novo dia. Então, dificilmente você não vai encontrar o seu amor ou ficar com o seu amor. Eu agradeço a todos por ficarem aqui até o final do vídeo. Por cada comentário que vocês deixam. Compartilha esse vídeo, ajuda o nosso canal. Deixe aqui nos comentários também. Que tipo de vídeo vocês querem que a gente grave quanto ao baralho cigano. Se vocês querem saber de prosperidade, de mediunidade, de demandas. E nós vamos trazer mais vídeos aí para vocês. Namastê, fiquem com Deus. E não esqueçam daquilo que a gente sempre fala. Somos merecedores de coisas boas.